Cadê? 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 Vamos lá! Música Vamos lá, vamos, Diogo! Todas as familiares, amigos, professores e aqui um pequeno grito com mais de 24 equipes que acabam de iniciar a participação na Corrida Maluca. Lembrando, são três os itens que vão contar pontos, né? É claro que a própria construção do carro, também a dancinha. É isso mesmo, é a colocação, com certeza, como qualquer outra corrida vai contar pontos. O pessoal tá aí, ó, participando de regiões, várias regiões aqui da nossa cidade de Pato Branco da região sudoeste do Paraná, também, e até comunidades internacionais participando da corrida muito maluca, como você pode ver aqui na nossa página do Facebook. É só o começo! Hashtag Tatuana Invento, Invento 2019. Sai de casa, vem curtir, traga sua família. Lembrando que é tudo gratuito, hein? Entrada gratuita. Gratuita.